Bom, colocar o camisa da Ponte Preta é tudo, é um prazer. Todo lugar que eu posso colocar, eu coloco no meu dia a dia, eu tô vestindo praticamente a segunda pele. Como a segunda pele mesmo, não tem nem como explicar, me sinto muito bem, muito feliz. Sinto inteiro, se eu não sair com a coisa da Ponte Preta, não tá completo, você fala, não, tá faltando alguma coisa. Pô, até hoje eu não consegui encontrar palavras pra poder expressar a emoção que é vestir essa camisa. Você veste a camisa da Ponte, você se sente Ponte Preta de verdade com a camisa. Não é nem só o ato de vestir a camisa pra mim, porque eu não consigo sair sem a camiseta. Não é só vestir a camiseta, a camiseta ela faz parte de mim. Mas poder representar o nosso amor, que eu acho que a nossa torcida é muito apaixonada e a gente consegue passar e transmitir isso através do manto. Dia do Manto à APP!